Há certos níveis de cinismo, de sonsice, que ficam até abaixo da possibilidade de esculhambação. O Fábio Weingarten, obviamente, está ali fazendo um aceno para o presidente Jair Bolsonaro, mostrando toda a sua subserviência e culpando o general Eduardo Pazuello, que vai assistir calado a ser ali, ser enquadrado como bode expiatório, ele vai levar toda a culpa sozinho, é capaz, porque ele é o capacho confesso. Daqui a anos, provavelmente, a gente, quando pensar num capaz, vai pensar no Eduardo Pazuello, depois daquele vídeo em que ele disse um manda, outro obedece. Quando o Bolsonaro vinha com a pseudociência, com o negacionismo, que foram, inclusive, apontados pelos estudos que a gente noticiou ontem, e o Bolsonaro fazia tudo ao contrário do que mandavam as orientações médicas e científicas, e o Pazuello continuou lá dizendo que um manda e outro obedece. Então, o Pazuello simplesmente obedeceu ao mandante em tudo aquilo que ele fez durante a pandemia da Covid-19. O Weingarten, ele faz até parecer que a pandemia é, assim, um caso a respeito de uma operação secreta que estava sendo discutido exclusivamente no bastidor do governo federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro estava recebendo informações erradas de inteligência, e aí ele tomou a ação errada. Essas coisas que entram como justificativa de ações militares e internacionais, dizem, não, nós pensávamos que tinha ali bomba nuclear, que tinha míssil, que tinha armas de destruição em massa, mas foi um erro da inteligência. A pandemia é mundial. O noticiário da pandemia está aqui dentro da realidade do mundo. O Bolsonaro não estava recebendo informações apenas do seu Ministério da Saúde. Ele estava recebendo informações do mundo inteiro. Ele tinha acesso a essas informações. Só que ele não queria atender à demanda da realidade. Ele queria se manter no universo paralelo àquele que apostava na imunidade de rebanho, com aquelas previsões todas erradas do Osmar Terra, botando a população para se expor ao risco, dizendo que 70% iam se contaminar de qualquer jeito, que gerou aí mais de 350 mil mortes. Então, assim, é um assinte que o sujeito diga, o Bolsonaro não tem culpa porque ele estava recebendo as informações erradas. Quer dizer, é um nível de tentativa de ludibriar as pessoas que realmente mostra a natureza desse grupo político.